Olá! Afinal de contas, como que eu consigo um fornecedor para a minha cidade? Todas as consultorias, gente, eu posso dizer que é 100%, tá? Das aulas que eu dou, das consultorias que eu dou, que os meus alunos me perguntam, tá? Como que eu arrumo um fornecedor? Gente, pesquisa, isso é um pouquinho de preguiça, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, fornecedores de flores para floricultura, só isso, uma série de links, tá? Então eu selecionei alguns que eu vou passar para vocês, não vou ficar dando o link do site, eu deixo depois na descrição do vídeo, com a descrição de cada região ou cada cidade que eles atendem, tá? Antes de começar essa lista, uma das coisas que vocês podem fazer é entrar em contato com o CEA GESP. Ah, Helena, mas eu moro na Bahia, eu moro no Rio Grande do Sul, não importa. O CEA GESP tem muitos, muitos fornecedores, tá? Também vou deixar o site do CEA GESP. Entra lá, entre, tem contato, diga que região que você é, como você pode conseguir contato de algum fornecedor para a sua região. E o CEA GESP, eu não sei se vocês sabem, é o maior mercado de flores do Brasil, tá? É flores, frutas, hortifruti, enfim, mas de flores é o maior do Brasil. É terrível ir lá no dia da feira de flores, porque você quer comprar tudo, mas calma, tá? Ah, outra coisa, para quem mora aqui em São Paulo, na região de Atibaia, ou mesmo que seja fora, procure produtores de flores em Atibaia. Vocês vão encontrar uma infinidade, tá? Bom, vamos lá. Em Minas, tem o Vale das Flores, que eles atendem toda a região ali de Minas. Então, Vale das Flores, tá? É um link. O Lambello, também, que é uma tacadista, que tem filiais em Olambra, em Belo Horizonte, em Salvador, Bahia, lógico, né? Vitória e Espírito Santo, Cuiabá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, tá? Então, O Lambello. Em São José do Rio Preto, tem uma distribuidora de produtos para a floricultura, que ela atende num raio de 250 quilômetros. Então, lá em São José do Rio Preto, tem essa Amazon Flores Rio Preto, tá? Você colocar Amazon Flores Rio Preto, você vai encontrar. Quando passa desses 250 quilômetros, eles cobram uma taxa a mais, mas é só conversar com eles, que eles vão te informar. Gente, é lógico, vocês têm que fazer cadastro, tem uma série de coisas que vocês têm que preencher, mas vale muito a pena, tá? No Rio Grande do Sul, tem a Floriste, que atende também essa região. Outra de Minas e Goiás é a Tropical Flores Brasil. Então, Minas e Goiás também tem esse distribuidor, esse tacadista de flores, que atende às floriculturas. A Reigers, produção de rosas, na verdade, essa empresa não é só rosa, gente. Você entra no site deles, cada coisa linda que você não sabe o que você compra. Eles atendem em todo o Brasil, tá? Chama Reigers, vou deixar também. E no Paraná, almeidaflores.com.br, né? Mas é almeidaflores, depois vou deixar. Detalhe, eu não estou ganhando nada, eu não estou sendo patrocinada, tá? Esse vídeo é só para poder ajudar vocês que têm essa dificuldade de encontrar fornecedor de flores, ok? E tem o Cea Géspede de Campinas também, tá? Além de São Paulo, que é o maior, tem o de Campinas. Quando eu comecei lá em 2002, a gente não tinha internet, não tinha WhatsApp. Bom, eu sou da época do fax, tá, gente? Praia Grande, como é uma cidade razoavelmente pequena, as coisas acontecem de boca em boca. Eu ia para o Ceasa, eu fiz dois anos Ceasa. Toda semana eu saía daqui três horas, duas horas da manhã, ia para São Paulo no Ceasa. Chegava aqui dez horas, cansada. Aí começou a vir fornecedores. Ah, eu sou fornecedora, eu soube que você estava com essa loja. Então, boca a boca acabou acontecendo. Hoje em dia, isso é mais difícil, a não ser que sejam cidades muito pequenas do interior. A facilidade da internet nos ajuda 100%. E eu estive conversando com o Zé. O Zé me atendeu durante uns... Eu fiquei lá 18 anos, uns 12, 13 anos que eu comprei com o Zé. Um ótimo fornecedor, uma pessoa que tem... Ele é produtor, ele tem o próprio... O sítio que ele cultiva rosa, girassol, eucalipto, tango. E o que não tem, ele busca no Cea Gésper. Agora, detalhe, gente. Eu não sabia. Eu falei, Zé, como que você não me conta isso? Ele está no Cea Gésper de São Paulo, no box 410, na coluna 19. Eu vou deixar isso na descrição e o número do celular dele, do WhatsApp dele. Ele atende o litoral, sendo Praia Grande, Santos, São Vicente, Mongaguá e Itanhaém. Ai, mas eu moro aqui no Samambá e... Enfim, é só entrar em contato e perguntar se faz aquela região. Eu tenho uma aluna, a Silvana, lá de Barueri. Quando eu fiz a consultoria, depois ela veio aqui para uma aula presencial. Eu mantive ela em contato com o Zé e o Zé está fazendo algumas coisas para ela. É uma questão de conversar. Tá bom, gente? Então, assim, o fornecedor de flores, você tem que entrar em contato, você tem que saber o que ele quer. Pesquise preços. Normalmente, o produtor tem um preço mais em conta. Grandes empresas que têm aquelas estufas enormes, né? Aquelas coisas que a rosa você pega assim. O cabo da rosa parece uma caneta, ele é retinho, é uma perfeição. Mas os pequenos produtores não deixam a desejar, tá, gente? Eu falo isso por experiência. Eu tinha rosas que o Zé trazia para mim, rosas vermelhas, que a qualidade dela é a Love Red. Gente, sério, às vezes eu pegava um pacote, eu separava e vendia algumas como especial, de tão grande, de tão lindas que era. Tá? Então, vamos tirar esse paradigma de que só grandes produtores têm qualidade. Não. Os pequenos produtores têm e têm muito. E você acaba tendo com eles um contato que acaba sendo familiar. Olha, vai fazer três anos que eu fechei, vai dois anos e meio que eu fechei estilo Flores. E às vezes eu falo com o Zé que eu preciso saber alguma coisa. Eu falo, passa aqui, vem aqui em casa tomar um café. É uma delícia. Você faz essa amizade, você tem essa cumplicidade com o fornecedor. E isso é maravilhoso. Então, tá aqui minha dica, minha dica rápida hoje, para alguns fornecedores de flores. Mas, gente, para de preguiça. Entra na internet, vocês têm essa facilidade. Pesquisem, procura, que vocês vão encontrar. Ah, outra coisa que me perguntaram, mas no Ceasa não é mais barato? Não compensava você ir até o Ceagesp? Não. Por quê? Vamos dizer que eu fosse uma floricultura de grandes festas, tá? No começo eu não fazia, não era a minha praia, tá? Grandes eventos. Fiz muitos, fiz muitos casamentos, festa, batizado, chá de bebê, chá de revelação. Fazia. Mas eu não queria aquela coisa imensa, enorme, nunca foi. Se fosse, sim, compensaria eu ter um carro grande e ir para o Ceagesp comprar. Mas não. A quantidade que eu comprava semanalmente não me compensava a gasolina, o pedágio, o café da manhã que a gente acabava tomando, o estacionamento no Ceagesp, que não é barato, fora o desgaste do carro e fora o nosso desgaste. Gente, não tem coisa mais preciosa do que o nosso tempo, tá? Então eu perdi uma madrugada inteira, chegava cansada, tinha que trabalhar. Sábado eu ainda estava exausta, ainda bem que domingo eu não trabalhava para poder descansar. Então se você colocar na ponta do lápis, né, eu, no caso eu, que moro em Praia Grande, até São Paulo-Ceagesp, dava mais ou menos uns 100 quilômetros, mas não me compensava. O fornecedor veio, uma rosa que eu pagava, por exemplo, um pacote, 15 reais no Ceagesp, do fornecedor eu pagava 20. Só que, vamos dizer, eu comprava 5 por semana de rosa. Então essas outras coisinhas, você colocando na ponta do lápis, realmente não compensava. Então é isso que você tem que ver também, tá bom? Fica aí a dica, espera outras dicas aqui da Estilo Flores. Até lá, pessoal!